É, requerimento, requerimento do Democratas que pede ser votado artigo por artigo. Está mantido esse requerimento? Presidente, eu fui mencionado, quero só, com a serenidade que eu busco ter, colocar as coisas nos devidos lugares. Deputado Silvio Costa personalizou. Quem quer que Eduardo Cunha saia da presidência da Câmara, se for A, B e C, não vai conseguir. Mas se a maioria dos líderes, no entendimento do que o Supremo está decidindo, é gravíssimo e bastante robusto, assim o quiser, isso acontece. Isso é próprio de uma casa política. O que nós cobramos não é quem é bom e quem é ruim, quem é ético e deixa de ser, mas que todos numa casa política se manifestem sobre um baita problema político que está aqui dentro do plenário, que nos diz respeito. É disso que se trata. E a sociedade brasileira tem uma posição a respeito, em defesa do parlamento democrático. É disso que se trata.